Olá, gente! Nós estamos aqui de volta ao nosso Devonçal Diário. Nós vamos trabalhar hoje a pergunta 3 do nosso breve catecismo, que nos pergunta qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Veja que pergunta interessante, né? O catecismo nos coloca uma pergunta que muitas pessoas não param para refletir. Qual é a coisa principal? Há várias coisas que o catecismo nos ensina, mas qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Então, esse é um ponto interessante. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus quer do homem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Escritura nos direciona, nos leva, nos ensina a uma crença no próprio Deus. Então, primeiro, a Escritura nos ensina o que eu devo crer sobre Deus. Seu amor, sua eternidade, seus atributos, sua essência, seu relacionamento com os homens. Estas coisas são necessárias ao homem. E tanto é que o catecismo coloca lá João 5, verso 39, que nos diz que os judeus cuidavam de examinar as Escrituras porque julgavam ter a vida eterna no exame das Escrituras, mas elas as Escrituras testificavam da pessoa bendita do Redentor. Então, a primeira coisa que você entende é que o catecismo lembra que a Escritura me leva a conhecer mais a Deus ou que eu devo acreditar sobre Deus. Tanto é verdade que em João, capítulo 20, verso 31, o autor, lá João, escreve que o propósito da sua escrita é levar o seu leitor à crença em Deus, à crença de que Jesus é o Filho de Deus, à crença na obra redentora de Deus através de Cristo Jesus. Mas não apenas isso, né? É bom lembrar que o catecismo lembra que as Escrituras nos ensinam que não apenas o que eu devo crer sobre Deus, mas o dever que Deus requer de mim. A Bíblia, nesse sentido, é um manual. É um manual, como nós vimos na nossa devoção anterior, é um manual que nos leva, nos conduz a entender que nossa obrigação para com Deus, a que Deus requer de nós. E, nesse sentido, nós vemos, por exemplo, que a Escritura é como uma lâmpada que guia os nossos passos para caminhar segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo o propósito de Deus. E, nesta mesma linha, nós entendemos que a Escritura é uma fonte de consolação, porque o que foi escrito, né? Outrora, para o nosso ensino, para o nosso conforto, foi escrito como nós aprendemos em Romanos, capítulo 15, verso 4. E é bom lembrar também que as coisas que estão na Escritura são postas como exemplo para nós. São colocadas como um padrão, como aquilo que Deus quer de nós, como aquilo que Deus requer de cada um de nós. Como nós aprendemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, onde o apóstolo São Paulo, ele pega temas, ilustrações veterotestamentárias, de temas veterotestamentários, do Antigo Testamento, para nos mostrar que ali estão escritas para ser exemplo para nós. Ou seja, aquilo que Deus requer de nós está estabelecido na Palavra de Deus como fonte segura da revelação. Como 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, nos ensina que estas coisas sobreviriam como exemplos e foram escritas para a nossa advertência e de nós, outros sobre quem os filhos do tempo têm chegado. Então, as coisas escritas na Escritura é para a nossa instrução, é para o nosso ensino, é o dever que Deus requer de cada um de nós. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia como tema principal da nossa vida, como aquilo que a Escritura, de fato, nos ensina, é, primeiro, o que eu devo crer sobre Deus e aquilo que devo fazer que Deus me exige. Essas são duas coisas que são principais na vida da Igreja de Cristo Jesus. Que eu e você possamos olhar para as Escrituras como esse lindo manual que nos diz creia desta forma em Deus e obedeça sempre a Deus.